Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos rever como foi a 28ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais Que aconteceu no Ceará Confira os destaques Evento promovido pela JUF reúne cerca de 300 magistrados de todo o país Além de ministros dos tribunais superiores e parlamentares Presidente Gabriel Vedi faz um balanço do mandato Na abertura do Encontro Nacional dos Juízes Federais E ainda, diretor de Habitação da Caixa Tira dúvidas sobre o programa Minha Casa Minha Vida Do Governo Federal Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar O ativismo judicial frente aos desafios da Justiça Federal Foi o tema central da 28ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil Realizado no município de Calcaia, no Ceará Também foram abordados outros assuntos como as inovações do processo eletrônico O tráfico internacional de seres humanos E a quantificação do dano moral Reveja agora como foi a cerimônia de abertura do evento promovido pela JUF O encontro reuniu cerca de 300 magistrados de todo o país Entre os convidados, ministros dos tribunais superiores e parlamentares Que também participaram dos debates Nesta 28ª edição do Encontro Nacional de Juízes Federais do Brasil O presidente da JUF, Gabriel Vedi, abriu o evento e ressaltou a importância dessa troca de experiências É um momento de confraternização, é um momento de união, de congraçamento da nossa carreira É um momento também de debate, de matérias, como nós vamos debater De relevante interesse social na busca sempre de uma justiça mais rápida Vamos debater direitos humanos, debater processo eletrônico Vamos debater a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça A conjuntura política do nosso país Vamos debater uma série de assuntos que são sempre no sentido De se levar a uma justiça cada vez mais rápida, barata, acessível E que no aspecto criminal não admita impunidade no nosso país O ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor do Conselho da Justiça Federal João Otávio de Noronha, também falou na abertura do encontro A sociedade brasileira, os demais poderes, não aceitam mais a imposição, a determinação O que eu quero, o que precisa Mas o diálogo do que é possível, do que é fundamental, do que é necessário Que possamos agora abrir nossos olhos Que os futuros líderes da magistratura Entendam Que presidir os mais diversos tribunais Os tribunais superiores Não é apenas Um exercício De comando Interno da corte Mas muito mais A expressão de uma vontade Que deve traduzir os anseios do povo No que deseja Na justiça A mobilização pela valorização da magistratura e do Ministério Público em Brasília No mês passado Também foi lembrada na abertura do evento em Fortaleza No discurso do deputado federal Carlos Eduardo Vieira da Cunha Nós não podemos continuar admitindo Que a própria Constituição Continue sendo desrespeitada Porque quando os juízes E os próprios promotores Se mobilizam Como aconteceu recentemente Para Reivindicar Um direito que está expressamente previsto Na Constituição No inciso 10 Do artigo 37 Que diz com todas as letras Que deve haver a revisão geral e anual dos subsídios E o Congresso Nacional Nós Não temos cumprido o nosso dever E lá Ficam tramitando indefinidamente Projetos de lei Que visam apenas e tão somente Repor as perdas inflacionárias Nós estamos efetivamente descumprindo a Constituição E fazendo Daquele que é Um dos Uma das prerrogativas expressamente previstas na Constituição Desrespeitando esse dispositivo Que é a irredutibilidade Dos vencimentos Dos magistrados E isto é muito sério Porque na verdade Não é Apenas um direito do magistrado Mas é um direito da sociedade Do cidadão Da cidadã que bate as portas do judiciário Ter alguém Que vai decidir a sua causa Com a independência necessária Ao cumprimento do seu dever O tema do Encontro Nacional Dos Juízes Federais do Brasil Este ano foi o ativismo judicial Frente aos desafios da Justiça Federal E durante três dias Foram debatidas questões De interesse da magistratura federal Que refletem diretamente Na sociedade brasileira Inovações no processo eletrônico Novo código do processo civil Tráfico internacional de seres humanos E a quantificação do dano moral Fizeram parte da pauta Situações que os magistrados Conhecem de perto E que com o debate Podem ser enfrentadas Com mais facilidade O Brasil é um país Com dimensões continentais E por via de consequência Uma consequência natural A Justiça Federal também assume Essa mesma dimensão E faz com que os juízes federais Que estão atuando Em diversas localidades Do país Do Brasil Sintam a necessidade De se convergir Para um ponto em comum Afim de que questões De maior relevância De interesse De toda a magistratura federal Possa ser discutida Analisada com cuidado De maneira presencial Afim de que o resultado Maior da própria Justiça Federal Seja alcançada De maneira mais satisfatória Que é a realização De justiça De maneira clara Transparente Objetiva E de resultado Além de tratar De questões processuais De temas do direito Nós também tratamos De assuntos De caráter associativo E de interesse Da magistratura federal Como a necessidade Clara de se ampliar A Justiça Federal No Brasil A necessidade De se aprovar O projeto de lei Que trata das turmas Recursais Que está no Congresso Nacional E precisa ser examinado Pelo parlamento Para que a Justiça Federal Possa cumprir o seu papel De maneira mais satisfatória E atender os anseios Da comunidade O ministro do Superior Tribunal De Justiça César Asfor Rocha Ressaltou que participa Do encontro Há 19 anos Para ele O evento É uma grande oportunidade De discutir Os rumos Do Judiciário Brasileiro É de muita relevância Para nós Os magistrados Não só pelos temas Que são postos Nas discussões Nos diversos painéis Que nós vimos Mas também E com Na mesma importância Pela troca de experiência Que a magistratura federal Tem oportunidade De fazer Em momentos como esse De maneira que Só elogios Devem ser feitos A esses encontros Na convicção Plena convicção De que A importância É não só Para a magistratura Mas como decorrência Para a prestação jurisdicional E Ao final Para o próprio Judicionado brasileiro A Associação Dos Juízes Federais Do Brasil Responsável pelo evento Comemorou o sucesso De mais este encontro Que já é uma tradição No calendário jurídico Brasileiro É uma oportunidade Singular Que nós temos De dar essa dimensão Institucional Para a atividade Da associação De forma a poder cumprir Com plenitude Todos os seus fins estatutários Na medida em que você Coloca Palestras Onde se discutem Questões científicas Você está Trabalhando Inevitavelmente Para o aprimoramento Intelectual Do magistrado E isso Inevitavelmente Reverte Na qualificação Da prestação Judicional Sempre Visando A pacificação Social E o interesse Da sociedade E você vê a seguir O presidente da JUF Faz um balanço Do mandato Em discurso De abertura Feito no encontro Nacional dos juízes Federais É daqui a pouco No Justiça Para Todos 2011 foi inesquecível Para milhões de brasileiros Para os que mudaram Para uma casa nova Para os que começaram Seu negócio E os que viram Sua empresa crescer A vida dos brasileiros Continua melhorando Em casa No trabalho No dia a dia Comemore tudo isso Vive intensamente Cada minuto De 2012 E conte com a caixa Em todos eles Durante a abertura Do 28º Encontro Nacional Dos juízes federais Do Brasil Realizado em outubro Do ano passado O presidente da JUF Gabriel Vedi Fez um balanço De um ano E quatro meses No comando Da entidade E traçou um panorama Dos principais desafios Da magistratura Federal brasileira Confira como foi Discurso Há sempre a tentativa De se buscar Melhoria da comunicação Interna e externa Hoje a JUF Assume um protagonismo Na mídia nacional Nos grandes meios De comunicação Nos grandes jornais Do país Ela é chamada A opinar Nas grandes matérias Não apenas Aquelas corporativas Mas aquelas matérias De interesse da sociedade Assim também se dá No rádio Na televisão A JUF Ela investiu Em assessoria de imprensa Nesse sentido Para aumentar O nosso diálogo Com a sociedade brasileira E é isso que está acontecendo Participamos já Nesse último ano E quatro meses De pelo menos De 12 audiências públicas De matérias De grande interesse social Como a segurança De juízes Como o combate À corrupção À reforma eleitoral Como a proteção Dos direitos humanos Do trabalho escravo Os juízes federais Brasileiros Estão sendo ouvidos Na Câmara No Senado Debatendo E aprofundando Esse diálogo Temos aprofundado As relações Institucionais De diálogo Com o Supremo Tribunal Federal Com o Superior Tribunal de Justiça E temos também Mantido O diálogo Com o Poder Executivo Com o Ministro José Eduardo Cardoso Temos conversado Quase que semanalmente O Ministro Luiz Inácio Adams Para tratar Daquelas políticas Que são De nosso interesse Nós estamos lutando Por uma política Remuneratória Clara Transparente E também lutando Por mais segurança Para os magistrados Por uma melhor estrutura De trabalho Nesse momento Em um ano e quatro meses Parece que foi pouco Mas fizemos muita coisa Entramos com a ação Do auxílio moradia No Supremo Tribunal Federal Ação da GEL Na Justiça Federal Do DF Ação para garantir A incorporação do adicional Por tempo de serviço Na Justiça Federal Do Distrito Federal Também na Justiça do DF Garantir a compensação Dos plantões Ajuizamos essa ação Ajuizamos o Supremo Tribunal Federal A ação direta de inconstitucionalidade De quatro quatro meia meia Para garantir a indicação De juízes federais De carreira No Superior Tribunal de Justiça Também Ajuizamos a ação direta De inconstitucionalidade Empugrando a resolução Centro e seis Naqueles casos Da promoção por merecimento Para tornar objetivo As promoções E remoções Dos nossos Dos nossos colegas Empugnamos também A resolução 65 Do TCU A respeito do sigilo fiscal Dos magistrados Que estava Prestes a ser violado Também ajuizamos Pioneeramente O mandado de injunção 3709 No Supremo Tribunal Federal Em fevereiro deste ano Para que a Constituição Seja cumprida E nós possamos garantir A efetividade Do teto constitucional Moralizador Através da ação direta De inconstitucionalidade 4610 Entramos como Amicos Cury Empugnando O pedido da MB Que visava extinguir Ministro Noronha A corregidoria Do Conselho Da Justiça Federal Entramos também Com requerimentos Administrativos Do Conselho Nacional De Justiça Como Impugnando a Resolução 130 Da indenização Das férias não gozadas Estamos trabalhando Nesse processo Ajuda de custo Para juízes Também entramos No Conselho Nacional De Justiça No Conselho Nacional De Justiça Ao lado da Rejuf Aqui da 5ª região Nós lutamos Para que a 5ª parte Seja observada Nas promoções Dos juízes Federais E também Impugnamos no CNJ A regra do congelamento Na 4ª região No CJF Encaminhamos um processo Um anteprojeto de lei Para indenizar As verbas A atividade Não remunerada A atividade extraordinária Dos magistrados Não remunerada E também prevista Na resolução 13 Que são aquelas verbas Indenizatórias Que podem ficar Acima do teto Segundo o Conselho Nacional de Justiça E outras questões Importantes Nós tivemos aí O pagamento Do auxílio alimentação Pouco ou muito Significa Uma revisão Uma incorporação Os nossos subsídios De pelo menos 5% E nós vamos lutar mais Para a revisão Dos nossos subsídios E vamos buscar O retroativo E também a ampliação Conselheiro Torinho Neto Da resolução 133 Que limitou A simetria Com o Ministério Público Não existe meia simetria Ou a simetria existe Ou não existe Nós vamos realmente Trabalhar nesse sentido E construímos Passos importantes Como aprovação No Conselho Da Justiça Federal Da ampliação Dos 5 tribunais Regionais Federais Com apoio dos ministros Do Superior Tribunal De Justiça Nós estamos conseguindo Ampliar os 5 TRFs Para que a estrutura Da Justiça Federal No segundo grau Acompanhe o aumento De estrutura Da Justiça Federal No primeiro grau No primeiro grau Não pode haver mais Esse descompasso Mas é bem verdade Que nós também Não abandonamos o apoio Da PEC 544 Que cria os tribunais de Minas Paraná Bahia e Amazônia Caros colegas Observa-se Evidentemente Que nós passamos Por um momento De muita dificuldade Um momento Complicado Um momento Que nós precisamos Do maior entendimento Entre a cúpula Dos três poderes E as associações Agora estão Cumprindo um papel Quase inédito Em sua história De defender projetos Que deveriam ser Defendidos Originariamente Pelo próprio Presidente Do Supremo Tribunal Federal Que defende Esses projetos Dentro do seu estilo E as associações Estão Renato Presidente Nosso presidente Da Aramata Assumindo uma função Que nós não Assumimos nunca antes Na história Que é uma negociação Praticamente direta Com o poder executivo E com o Congresso Nacional É um fardo Evidentemente Pesado Nós ficarmos Neste momento Renato Defendendo Projetos Dos quais Nós somos interessados Mas não somos autores Essa É uma verdade Inquestionável É um fardo Que nós estamos Carregando Com muita Dedicação Vontade Aguerrimento A Aramata Tem sido Uma grande Parceira De lutas Nossas Uma associação Aguerrida Bem dirigida E vamos continuar Nesse sentido Agora Nós não podemos Continuar Com uma Política De se Negociar De forma Casada A revisão Do subsídio Dos juízes Com o plano De cargos Salários Dos nossos servidores Isso é Impossível Então nós estamos Trabalhando Para que seja Remanejado As associações Estão assumindo Esse papel E não vão Se furtar Em defender O cumprimento Da constituição Federal E a nossa finalidade Não é Um pleito Meramente Corporativo Uma política Meramente corporativa Que nós defendemos Não O nosso maior Cliente É o cidadão Brasileiro É a ele Que nós queremos Atender É a sociedade Brasileira Nós devemos Levar para a sociedade Brasileira Uma justiça Mais rápida Uma justiça Mais barata E que no aspecto Criminal Não admita Impunidade Veja a seguir Diretor de Habitação Da Caixa Tira dúvidas Sobre o programa Minha Casa Minha Vida Do Governo Federal É o que a gente Confere No próximo bloco No Justiça Para Todos 2011 Foi inesquecível Para milhões De brasileiros Para os que mudaram Para uma casa nova Para os que começaram Seu negócio E os que viram Sua empresa crescer A vida dos brasileiros Continua melhorando Em casa No trabalho No dia a dia Comemore tudo isso Vive intensamente Cada minuto De 2012 E conte com a Caixa Em todos eles O Minha Casa Minha Vida É um programa Do Governo Federal Desenvolvido Por meio Da Caixa Econômica Que visa construir Milhões de novas casas E apartamentos Para a população Se você ainda tem dúvidas Sobre o programa Lançado em março De 2009 Fique de olho Nesta reportagem especial Com o diretor De Habitação Da Caixa O programa Minha Casa Minha Vida Foi criado Para diminuir O déficit habitacional No país A iniciativa Do Governo Federal É gerenciada Pelo Ministério Das Cidades E operacionalizada Principalmente Pela Caixa Econômica Federal Mas o diretor De Habitação Do Banco Explica Que não é de competência Da instituição Fiscalizar procedimentos De agentes Do setor imobiliário Como a cobrança De taxa De corretagem Não é competência Da Caixa Regular esse assunto Ou seja A competência Para cuidar De corretagem De corretores E de imobiliários É dos conselhos Regionais De corretores De imóveis Em novembro O tema Foi regulamentado Pelo Ministério Das Cidades Que proibiu A prática Ou seja As comissões De corretagem Não podem mais Ser cobradas De compradores De imóveis Do programa Minha Casa Minha Vida A orientação Que a Caixa Dá para as famílias Que eventualmente Tenham pago Essa comissão De corretagem E julguem Que não foi ele Que contratou O corretor Ele deve procurar O conselho O conselho regional De corretores De imóveis Da sua cidade E apresentar A reclamação E caberá Ao creche local Apurar Se essa cobrança Foi legítima Ou não Outra questão Com relação Ao Minha Casa Minha Vida É a venda Dos imóveis Pelos compradores Da faixa 1 Aqueles que tem Até 90% De subsídio Na hora De fechar O negócio Por conta Da renda familiar Que deve ser De no máximo R$ 1.600 Apesar de proibido Muitos beneficiários Se desfazem Do imóvel Antes do prazo legal Que é de 10 anos Nestes casos Quem vende E quem compra Comete crime E a Caixa Intervém Nos casos Em que nós detectamos Que quem não está No imóvel Não é a família Que foi beneficiada A Caixa vai Acionar os meios legais Tanto para fazer Com que Quem está Ocupando o imóvel Irregularmente Desocupe o imóvel E como também Vamos cancelar O contrato Daquela família Que usou Indevidamente Passou para um terceiro Então nós vamos Cancelar aquele contrato Essa pessoa Ela vai perder O imóvel E vai ficar A vida toda Impedida De ter qualquer Outro subsídio Do governo Para habitação E além disso Dependendo das circunstâncias Que isso ocorreu Ele ainda vai responder A um processo criminal A Caixa Como o maior agente Financeiro Do Minha Casa Minha Vida Também está de olho Nas fraudes No processo de seleção Dos compradores De imóveis Pelo programa O município faz a seleção E mesmo ele fazendo a seleção A Caixa ainda Ela faz Complementando a ação Do município A Caixa ainda faz Algumas verificações Para checar Se não tem Alguma fraude Ali O importante Que as pessoas Perceberem Que é um risco Que não compensa Além de ser uma falta De ética A pessoa está Tomando o imóvel De uma família Que de fato Precisa Ele também está Cometendo um crime Então nesses casos Em que Tanto faz Ele ter Declarado a renda falsa Omitido renda Antes de assinar O contrato Ou depois Em qualquer uma das circunstâncias Além de ter Impedir que ele tenha acesso Ao imóvel Se for antes Ou tirado do imóvel Se for depois Em qualquer um dos casos Nós levamos esse assunto Para a Polícia Federal Para que ela Faça a verificação E se constatar Evidentemente Que o ato Dessa família Se configura crime Ele vai responder A um processo criminal Por esse ato E o Justiça Para todos de hoje Fica por aqui Obrigada pela companhia E até o nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto